O PODER PÚBLICO O Estado tem que interferir um mínimo na vida da gente. E proibir a venda de bebida alcoólica dentro de estádio de futebol é uma hipocrisia. Quem frequenta praça esportiva sabe de que no portão de entrada do estádio se vende cerveja e outras bebidas muito mais fortes. Mas é na porta do estádio. O famoso tubão. Vende. As pessoas carregam até o tubão de casa. E ficam tomando na porta do estádio e já entram embriagados pra dentro do campo de futebol. Então você proibir a venda de bebida alcoólica, de mexer com o lucro do próprio clube, do comerciante, e tirar o prazer de quem gosta de tomar uma cervejinha ou um chope vendo um jogo, era uma barbaridade. O que a Assembleia Legislativa fez foi dar um ponto final em um debate muito velho. Porque isso começou na Câmara de Curitiba, mas os vereadores não tiveram pulso para tomar a decisão que os deputados tomaram. É bom a gente lembrar, Rivaroli, que se vendeu cerveja dentro da Arena da Baixada na Copa do Mundo e não teve problema nenhum. Parece que os paranaenses eram entendidos como irracionais no Brasileirão e no Campeonato Paranaense e eram todos comportados na Copa do Mundo. A Assembleia fez muito bem e o governador, da mesma maneira, ao sancionar a agora lei que libera a venda de bebida nos estádios. Vou tomar uma cervejinha vendo o Paraná Clube contra o Inter na semana que vem. E eu vou estar lá torcendo para o Paraná Clube. Eu torci meio bravo comigo, mas eu vou torcer para o Tricolor, que para o Inter não dá. Seguinte, era uma discussão que era importante de ser feita? Era. O Ministério Público justifica que a violência diminuiu a partir da proibição da bebida. Agora, você não pode punir aquele que sabe beber. Você tem que punir o brigão. Esse usava a bebida como justificativa para diminuir, para abrandar normalmente as suas penas quando vinha essa história da punição em cima das brigas. Não dá, né? É uma justificativa que não colava mais. Decisão certa. Certo. Gostei da sanção do governador Beto Rich. Tem uma reserva de mercado, 20% do que for tomado lá tem que ser chope artesanal, é medida protecionista, é. Mas, no fim das contas, acaba ajudando as micro cervejarias também. Valeu, Dene. Valeu, Rivan. A gente volta a conversar amanhã, 7 da manhã, lá na Rádio Avem Pan. Oi, de qualquer coisa aqui no Paraná no ar. E a noite no RIC Notícias. Um abraço, Dene. Valeu, Rivan. Valeu, um abraço. Até lá.